Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O Jovem Vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o Jovem Vidente. Até mais! Live do Rodrigo Tudor aqui no canal ou no canal de podcast. Pede aí para ele nos comentários que esse vídeo, os comentários vão estar abertos e vocês vão poder comentar aí, fechou? Roda o vídeo então com as previsões. Olá meus amigos do canal Quebra de Rotina, do Central dos Videntes. Aqui é o Rodrigo Tudor, direto aqui de Belo Horizonte, nessa quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022. Atendendo a pedidos, estou fazendo essa aparição especial e única, atendendo a pedidos de vocês aqui no canal Quebra de Rotina, exclusiva. Vocês sabem que eu preferi me afastar dos vídeos, porque fui plagiado dezenas de vezes. Então, eu estou dando um tempo das aparições midiáticas. Mas, como a demanda está muito grande de pessoas pedindo para que eu me posicione sobre a guerra, vai as minhas informações. Antes, quero pedir para vocês se inscrevam no meu canal Rodrigo Tudor. Basta jogar Rodrigo Tudor, vocês vão estar vendo lá o meu canal, com orações, novidades, muita coisa legal. Bom, vamos lá. Sobre a guerra, não preciso relembrar vocês que eu previ o final da pandemia. Falei para vocês que a vacina segurava sim essa variante. Vocês viram que não evoluiu, o número de mortes está lá embaixo. Então, foi uma sucessão de acertos. Lembram que eu falava para vocês que a gente não poderia entrar numa guerra saindo de uma pandemia. Falei diversas vezes para vocês. Mas eu tenho essa postura que é minha de não querer causar pavor. A gente entrou na guerra que eu previ. E vamos ter outra também, que é a questão, quando descobrirem que o coronavírus foi um vírus criado por influências para ganhar dinheiro e tal. Mas eu vi a guerra, eu vi a Rússia, eu vi Estados Unidos, eu vi a China. Interessante, né, gente? São os nomes que estão mais sendo falados, não é verdade? Enfim, essa guerra criada aí pelo Putin, né? É uma guerra que ela, como qualquer outra, ela já nasceu para dar errado. É uma tragédia humanitária, uma coisa horrorosa. Eu só tenho a colocar três tópicos muito importantes. Primeiro, essa guerra não vai para frente. O Putin logo estará retirando as armas. Eu não vejo ele fazendo nenhuma tentativa de explosão nuclear. Ele não é doido a este ponto e não está escrito. Ele não vai fazer isso, tá? Mas ele vai continuar as investidas. Ele só para quando ele vê que, efetivamente, a Rússia está quebrando com essas sanções que foram impostas. Sanções tão pesadas como um ataque mesmo nuclear. O peso é o mesmo. É a destruição da economia, a destruição de tudo. Então, ele vai parar sim, ele vai sair de cena, ele não vai fazer ataques nucleares. Calma. O mundo não vai acabar, mas ele vai ter que ceder, porque senão a Rússia quebra. Se ele não ceder, a Rússia quebra. Tá? Essa é a minha previsão. Ele vai ceder e essa guerra vai parar. Ainda temos guerra pela frente, mas ela vai parar. Ele vai ceder. Como eu não gosto de meia previsão e o assunto é um assunto tenebroso, eu vou falar para vocês uma coisa que veio para mim. E, naturalmente, quando vêm essas coisas para mim, eu penso muito antes de falar, porque eu sei da relevância. E pode deixar os comentários abertos, viu, Carlos? Eu quero saber o que o meu público acha disso. O Putin vai recuar, sim, mas ele está muito envergonhado. Sabemos que ele é um ex-agente da KGB, sabemos que ele não vai aceitar isso. Lá na frente, não vai ser agora, mas lá na frente, ele vai fazer uma grande retaliação. Podem aguardar, porque vocês vão ver muitas pessoas sendo envenenadas, gente do alto escalão aí, muita gente morrendo, muita gente sendo envenenada, muita confusão, tá? Porque ele não vai deixar isso barato. Mas, por hora, ele recua, tá? É o que deu aqui nas minhas cartas. Então, gente, previsão minha, com muita naturalidade, sem ver nada de ninguém, que eu espero que os outros façam o mesmo. Essa foi a minha visão de hoje. Um grande beijo do Rodrigo Tudor. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, inscreva-se no Místico Podcast, link na descrição. E até mais. Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela.